A lei é não perder negócio aqui. De jeito nenhum, a lei é o cliente ficar satisfeito. Satisfeito de poder vir escolher cor, modelo opcional, escolher como pagar, sem entrada, com entrada, dando o carro usado, sabendo que vai ser bem avaliado, fazendo uma troca com troco, carta de crédito, SAVE veículo, pra deixar você feliz e fazer um ótimo negócio. E a comprar o seu Volkswagen, que tem um super estoque, é aqui, na vida dos autonomistas. O número é 1001 e o telefone é 3689-7500, vem que dá negócio. Com certeza é SAVE, não perca.